Os números são animadores para a economia piauiense. As exportações acumuladas no primeiro semestre de 2023 chegaram a 780 milhões de dólares, 3,8 bilhões de reais. A soja e o milho foram os responsáveis por 92% das exportações, uma diferença de 6,7%, 52 milhões e 600 mil reais no acumulado de 2023. Importante porque o agronegócio é o nosso principal fetor do desenvolvimento da produção no nosso estado e que a soja e o milho monopoliza com exportação da faixa de 90% a 92% por mês e isso ampliou as nossas divisas com a exportação dessas commodities. No primeiro semestre, o acumulado de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, o piauí exportou 780 milhões de dólares, que correspondem a 3,8 bilhões de reais. E tem ainda, cresceu em relação a 2022, o acumulado de 2022 no primeiro semestre, 6,7% que corresponde a exportar a mais 52,6 milhões de dólares. A soja e o milho produzidos no Piauí deixam o estado pelos portos de São Luís e Salvador e chegam a China, Espanha, Turquia, Coreia do Sul e Estados Unidos. A soja sai mais pelo porto de Itaquim e São Luís, 64%, e o restante pelo porto de Salvador. E dos 77% da exportação da soja no mês de junho, 63% foi comprado pela China. O Brasil tem previsão de crescimento na produção de grãos de 14,2% em 2023. A expectativa é sair dos 263 milhões de toneladas produzidas no ano passado para 302 milhões de toneladas este ano. Neste cenário positivo, o Piauí intensifica investimentos para melhorar a infraestrutura e facilitar as exportações. O governo do estado do Piauí, Bernardo Rafael Fontela, está focado no empreendedorismo do estado, na atração de investimentos e na melhoria das condições para o Piauí crescer e atrair mais empresas, mais instalações industriais e de negócios. E por isso está criando toda uma rede de infraestrutura e também incentivando a produtividade, a inovação, a logística e a comercialização.